Música Muito bem amigos internautas, nós estamos na semana, semana nacional da deficiência intelectual e múltipla e nós falamos aqui direto da clínica MO, espaço de reabilitação neurofuncional aqui na cidade de Turan Hoje nós vamos conversar com duas fisioterapeutas, a Cássia e também a Adriele Primeiramente, conta pra gente como é que teve o início da clínica, como a clínica surgiu A clínica surgiu através da necessidade que os pais, o Ronel e a Laiane, que são os fundadores da clínica viam pra trazer um atendimento mais qualificado pras necessidades da Maria Olívia Eles tinham mudado pra Uberlândia pra atender as necessidades dela e ela recebeu a alta lá e aqui em Turama não tinha o datamento adequado, então aí eles entraram em contato e nasceu isso tudo aqui Brienne, quais as áreas de atuação vocês têm aqui na clínica? Então hoje aqui na clínica a gente conta com duas fisioterapeutas, temos psicóloga, fonodióloga, terapia ocupacional Qual a diferença da clínica? Fala pra gente, o diferencial que a clínica tem O diferencial que a clínica tem é o Pedia Switch, que é uma terapia neurofuncional intensiva E outro diferencial também que a gente nota aqui é que alguns colaboradores aqui da clínica são pais de crianças especiais Ou seja, vive o dia a dia com uma criança especial Exatamente, além da Laiane do Roner, que tem a Maria Olívia que leva o nome da clínica Nós temos outros três colaboradores com filhos especiais também Aí nós sentimos na pele o que os pais dos nossos pacientes sentem Todas as dificuldades que eles passaram, nós também já passamos Então é muito importante, a gente acaba acolhendo essa família como se fosse da nossa família também Porque a gente sabe exatamente o que eles passam Cássia, como funciona o protocolo Pedia Switch? O protocolo ele funciona, a criança fica na clínica de duas a quatro horas por dia fazendo terapias E dentro de todas as nossas especialidades, nós colocamos as especialidades à disposição da criança Tudo que a criança precisa, ela vai ter esses atendimentos de duas a quatro horas por dia Olha, existem diagnósticos difíceis como doenças degenerativas O que vocês diriam para esse paciente, para essa família? Então, o que a gente acaba recebendo muito? Tem pessoas que na ignorância falam assim Ah, mas é uma pessoa já com uma doença degenerativa avançada Não custa mais fazer esse tratamento ou investir nisso A gente acha que isso é uma mentira É o contrário, na verdade O paciente é uma doença degenerativa A gente sabe, a gente entende como funciona o fluxo da doença No entanto, a gente sabe que existem estudos científicos comprovando Que a gente pode melhorar a qualidade de vida desse paciente E é isso que a gente preza aqui Por isso que a gente acha importante Às vezes ouvir um diagnóstico, ouvir o outro Sempre vão pedir uma segunda opinião Procurar um outro atendimento Se você tem vontade de ter uma qualidade de vida melhor Às vezes, aqui a gente pode te ajudar Cássia, como profissional da saúde e também mãe PCD O que é mais difícil? É difícil a questão da aceitação O preconceito Porque, às vezes, a gente sofre muito dentro de casa, inclusive São parentes que não aceitam as condições dos nossos filhos Você ouve ou que só vê a condição que falta No caso da minha filha Que ela não anda Não perguntam Nossa, como a Cecília está Perguntam se a Cecília já está andando Então, eles não notam que a criança No caso da minha filha Ela é muito mais do que aquilo que falta Tem um monte de outras coisas que ela faz Que é muito legal Então, a gente acaba sofrendo muito Com esse preconceito Essa falta de aceitação Se a gente aceita tão bem Por que o outro não pode respeitar e aceitar tão bem? E até alguns pais, né? Demoram pra aceitar também A deficiência da criança Ou de algum familiar Então, assim, a gente nota Que não é só uma coisa da família A própria sociedade Encara ainda o deficiente Intelectual ou físico De uma maneira que Eu acho que passou da hora De mudar essa visão da sociedade E a clínica MO Tem mais uma novidade Pra oferecer Pra nossa comunidade É o Pedia Baby Conta pra gente Como funciona Como é Exatamente O Pedia Baby Veio pra atender as necessidades Dos nossos bebês Então, o Pedia Baby É um protocolo Intensivo também Mas com menos horas Do que o Pedia Pra atender bebês De 0 a 24 meses Atender justamente Essa estimulação precoce Que hoje Estudos provam Que quanto mais cedo Começar nas terapias Melhor essa criança Vai se desenvolver E essa fase inicial É crucial Então, a gente pega Qualquer criança Que já tenha demonstrando Dentro daqueles marcos Um Marco tardio A gente faz a avaliação E já começa a intervenção Essa semana De 21 a 28 de agosto Comemora-se então A semana nacional Da deficiência Intelectual e múltipla Existe algo mais Que vocês gostariam De falar a respeito? Fique à vontade A gente gostaria De falar sobre um termo Que é o capacitismo O que é o capacitismo? Às vezes A pessoa nunca nem ouviu Aqui na nossa região Ainda é um termo novo Utilizado Mas é uma palavra Para definir A discriminação Da pessoa com deficiência Muitas vezes As pessoas usam Termos capacitistas E nem notam Que estão usando Por exemplo Quando a gente usa o termo Se é surdo Se é surdo Não está me ouvindo Na verdade Você está usando Um termo capacitista Porque ser surdo É uma deficiência física É uma característica Para se insultar alguém Então a gente Acho que assim Para combater Esse capacitismo Além das pessoas Estarem percebendo E reconhecendo Que é usar o respeito Acho que a arma Contra o capacitismo É usar o respeito Com as pessoas Como que as pessoas Vão localizar Aqui em Iturama A clínica Nós estamos na Rua Ituiutaba Número 437 No centro Na Ituiutaba Esquimando a rua Paranaíba E nosso atendimento É das 8 às 11 Da 1 às 5 normalmente Mas qualquer horário Que você precisar Se precisar sair Depois das 6 Normalmente Você faz trabalho Para vir Fazer uma visita Nós estamos Com um corpo clínico Muito especializado Nessa área Que a gente ainda não tinha Na área da Neurologia Das disfunções Disfunções cerebrais Então sintam-se à vontade A clínica está Com as portas abertas Para receber vocês Importante falar também Que assim Se vocês sentirem necessidade Vim conhecer a clínica Liga para a gente Manda no WhatsApp Marca o horário A gente pode estar fazendo Um acolhimento familiar Para vocês estarem conhecendo Cada profissional O que ela pode fazer Pelo seu familiar E vocês também Estão trazendo O que vocês querem Porque muitas vezes O pai e a mãe Chega com uma queixa E o terapeuta Só vê ao outro lado E acaba fazendo O outro lado E a queixa Que era o principal Dos pais Acaba não trabalhando Então a gente está aqui Porque a gente quer ouvir Também a família E o paciente E aí Se inscreva.